seu comando vambora não, tá nenhum toca a direita aqui já foi, já foi, já foi pode ir pra acelerar não sei, a direita aqui ué, então para um boa, boa, boa o indivíduo dando fuga aqui atrás da praça acabei de sair aqui do furtão caixa eletrônico TCL comandátil no visual dá a volta, dá a volta só empurrou pra lá, vamos dar a volta passando na frente da pênis sem saída, sem saída ali, 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 volta, volta, volta tô no beco aí, tô no beco à direita pra parar aí que eu não vou desembarcar aqui, aqui, aqui desembarquei, desembarquei subiu o telhado aqui, ó unidade parazinho, parazinho fui, fui, fui pode ir, pode ir tá tentando me chutar da escada aqui pochinho, pochinho caiu, caiu, caiu aí, ó vai chutar polícia eu acho que morreu assim desliga o Giroflex aí pô, dá na sirene só deixa o light, deixa o light deixa o light deixa eu verificar acho que o corpo desci caralho, meu Deus bom, excelente, sargento caraca, o maluco tentou chutar o sargento caiu lá de cima meu Deus do céu aí, muito bom continuei assim fecha, já, fecha ah, não, sargento tá pra lá deixa eu finalizar ele aqui ô, Copom, tá na mão aí que esse L tá na mão das equipes aí ô, Charly, tá bem, hein? tô bem, não bom, sargento, bom tava esperando lá pra me chutar ver se pode eu sabia que caiu eu sabia vamos tentar terceiro homem do Bernardo terceiro homem aí tenta acionar o resgate confira a moto ali, sargento vamos dar um geral olhar a moto ali deixa eu ver muito bom, hein não, confere aí eu acho que ele ia sair onde daqui eu achei engraçado até a moto tá ninho é o banco aí a moto é dele caraca, meu escadalho tá lá o bonitão lá dando um soco lá em cima ah, seu Deus do céu tá sem paramédico no momento tá sem paramédico? é, aguardar então não tem muito o que fazer não vai aguardar chegar a paramédico? não, aguardar, né se não vier paramédico o indivíduo aí vai óbito o Charlie recolheu o dinheiro dele? tá no bolso? não, com certeza não pode, tá geral, recolhe tudo não, precisa chamar não depois vocês entregam lá não o Bernardo, verificou o corpo aí? aham, já tirei já o ilegal dele ele era agora vocês poxa, agora infelizmente vocês vão ter que aguardar aí via óbito, viu? lá perto da região de contagem pode continuar lá o comando aguarda aguarda porque se jogar em outros cantos aí acaba que é foda ah, sim, pode deixar o comando sim a TVQ aí lá pro lado de contagem aquela loja aqui foi mais sim, sim, sim visualizei aqui acho que é é lá, meu tem problema vamo lá vamo retomar nosso serviço valeu, valeu sergente, excelente o Zanil sai pra esquerda acho que aquela lojinha lá é assim mesmo pois é precisa jogar no GPS não acho que do nada não é não ah, não sei mas acho acho que ela abre entendeu a caixa dela abre sozinha o cofre vai entrar aí vamos ver como é que tá no fundo é um carro ali ou eu que vi demais vai ter um carro tira o cinto a comunidade aqui a comunidade aqui é qual é, papagaio é papagaio desquebrado caralho, direito mas caralho dois mil um voltou comando correu, correu não é que é vetrella é, mica vetrella vamo lá vamo lá nunca e corio vamo lá nunca e corio nunca e corio Viu o que correu? Tranquilo Pô, maluco correu, não sei pra onde ele foi não Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ninguém tá te abordando não, pô, vai ficar de boa Comando, visual, positivo, tá em cima dos senhores, cuidado Comando, acompanhamento, que é sério? Ô, 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 ô Ô, levanta a mão aí, levanta a mão Levanta a mão pra nós Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a porra da mão Porra, tá de sacanagem? Vira de costa aí Ainda, e no sentido mineirão, pô Dá geral isso Vira de costa Ninguém é seu filho, não Ninguém é seu filho Então, papai Ainda pelos becos, e no sentido Tá, Nil, comando Pô, tá, Nil, quer alastrar pra aqui, pô Do nada não Tô na favela e tu pulou de cima de uma laje com rádio na mão Vou fazer o quê? Então, se eu tiver em cima de onde eu moro Ah, você mora na laje Você mora aqui, você mora em cima da laje Ah, tá Tá, mas você desce pela escada, né? Pulando em laje, não Você é mais rápido pela laje Então, continua, Gil Toda vez que eu passar aqui, eu vou te abordar Toda vez Se eu tiver na rua, eu vou te abordar Beleza? Você gosta de causar? Beleza, vamos causar direito Tá certo, então Beleza, então Vamos causar, então Do lado do banco central Pô, eu aqui de boquinha passando aqui Com o meu abordador, o nariz gritando comigo Olha, até nas imediações do... Rapa fora Rapa fora, Gil Rapa fora não Porque onde eu moro Tá falando comigo? É, positivo Parceiro? É, parceiro Pô, encosta na parede lá, Gil Vai lá Primeiramente aí Qual é teu carrião? Não, primeiramente o caralho Sai fora Qual é teu carrião? Não, rapaz Põe a mão na cabeça aí, você aí Mantenha a mão na cabeça Você correu por quê, Gil? Você correu por quê, Zinho? Eu não corri não Ah, correu não Pode grapear dar uma vez aí, Solano Por quê? Correu sim que a gente viu Pronto, agora é pronto Tá bom E você preso, por quê? Você vai ser ogemado porque você correu Falei que você tá preso E no sentido do rua São Miguel, Copão? Próximo ao posto Eu tenho nada Pega o documento dele e checa lá Pode ser que seja procurado Eu tô E no sentido agora Com a cidade de Miguel Mantenha quieto de frente pra parede Vai sair lá atrás, Copão Lá atrás Ô, Copão Redepeg Redepeg está sumindo, KSL Tá voltando Sentido tático Na rotatória Tá pelos becos aqui QTA Vai sair na linha ferra Linha ferra Linha ferra Saiu na linha ferra Sentido área industrial, KSL Mantenha de frente pra parede Tático, móvel pode assumir a modulação Tático, 7-1 na visual Bate de uma ponte aqui Sentido industrial Dentro de um armazém aqui Dentro da área industrial aqui Vai sair na entrada, Tático Vai sair naquela entrada lá Ele tá retornando Não manda, nós estamos procurando Desceu da moto Desceu da moto Tá aqui na área industrial aqui Ah, não consigo checar Não consigo checar Ô, Gustavo Dá uma verificada Tá aí onde que ele entrou Tá, de começar onde que ele entrou agora 124 aí Retornando O beco Tá indo em direção, senhores Tá indo em direção, senhores Pode, pode afastar Depois o veículo preto lá É negativo Entrem aqui, parque Retornando pra entrada não está Tático Tático, vai passar a frente dos senhores Daí que estão na esquina Tá indo Positivo Deu a geral nele aqui já, saudade? Positivo, não tem nada Nada, nada Com o celular É nada de legal Só e tem isso Você correu pra que, Zin? Não vai falar que você não correu Que a gente viu correr Parça, ó Não sou seu parça Eu e o rapaz ali é igual, parça Pode ser que ele Ele fugiu, tá ligado? Eu não Você não sabe trocar ideia com a polícia, não? Não, não sei, parça Então demorou Joga aí na viatura, soldado Vamos conduzir pro DP Por quê? Me acompanha aí Ah, pelo quê? Me fala Não, ah, pelo quê? Viatura Pelo quê? Passando em frente ao ferro velho Eu tenho A direita Viatura Por quê? Ah, vai ser mais um Você vai pro desobediência também Mas tá, mas por quê? Eu tô indo Você correu da viatura e desobediência Viatura Ó, ó, ó Aqui, o senhor Tá bom, senhor E o rapaz ali é igual Talvez ele correu Não, você não sabe trocar ideia Não, não trocar ideia agora, não Pelo amor de Deus, irmão Você vai colocar ali, ô comando? Pode colocar ali Meu Deus do céu Tá bom, é isso aí, rapaziada Amassa Boa, boa Alguém entra no veículo puxinho Tô tentando a área da... Tá, profissional Entrando no veículo Passar na loja de roupa agora Caralho Eu vim de lá pra cá? Vai formar Afastada, afasta da viatura Afasta da viatura Simão, afasta, você não viu não? Você é preso Deixa eu manter, se manter aí, o Jaime vai para a viatura Na rua, na rua do Mercadão Sentido Grove, sentido Grove Quando você passar pela esquerda vai cair na minha ferra Então cadê o curso aí, mostra aí os seus cursos Eu vou te falar mais uma vez, se afasta de mim Sentido, se afasta da moragem Se afasta da moragem, se afasta da moragem Pode, pode eugemar, pode eugemar, soldado Pode eugemar, pode eugemar, pode eugemar Solta a câmera, solta a câmera Pode eugemar, pode eugemar, pode eugemar, pode eugemar assim mesmo, pode eugemar Quer fazer graça? Quer fazer graça, a gente vai fazer Você vai aonde? Dá só uma guarda que já já a gente tá saindo Dá uma guarda, amigão Parça, eu sou seu parça não Sou seu parça não Você é assim Eu vou ser amigão Parceiro Entra lá no quarto, pô O enter rival O comando O enter rival Joga esses dois na viatura aqui, ó Ficou quietinho por quê, parça? São comédia, Jô, cala a boca Sou seu amigo teu, não Não, não Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Ai sim Coloca ele Coloca ele Coloca ele Do lado do Vanilla Agora Entrou bem com o do Vanilla O engraçado é dar os caras a banhão de punada, véi. Eu vou ser preso por nada, Lep. Pode colocar a comanda. Embaixo do barco, passa a corda, passa a corda. Passa a corda? Mas o que que é? É sequestro? Ué, se tu não quiser cair, dá ver a tua. Não, fecha aí, se cair, foda-se. Tem simpesa da vida, né, irmão? Polícia militar aí, ó. Oprimindo os favelados, tá certo? Diga não a opressão. Fechou, vou recorrer aqui pro direito. Atropelou um lixeiro de trabalho, que é sério? Pode ir no light, pode ir no light. Só vai passar na frente da concessionária. Revista, assim motivo. É isso aí, perto, boa. Ah, vocês é muito bom. Fui preso pro plano da calçada. Aham, 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 aham. Wow, 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 wow. Vamos lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, a prova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. O fuzil na mão, não esquece a bandoleira. Hoje tem missão, é hora de agir. Enquadra, enquadra, vão tentar fugir. Pega a viatura, mano, não ramela. Eles tão fugindo, acelera, acelera. Aparelha do lado, então tá o bote. Aqui tem piloto e soldado forte. Parceiro do lado, segue somando, não há tempo a perder. Lança o comando, saia devagar. Levanta a mão, encosta no capô. Tenta no chão, melhor não se mexer. Atenção, agir. Vamos sentar o dedo se alguém reagir. Sim senhor e não senhor, é assim que vai me chamar. Você acabou de assaltar, acha que eu vou te aliviar. Mas eu conheço os meus direitos, não deixou de lado. Tenho advogado.